Eu vou cantar, pois é cantando que você me escuta Não há verdade que não seja bruta O mesmo amor que faz de mim presente não deixa perder a inibição Talvez eu saiba que o corpo sabe Que é o encontro de nossos olhares Mas só encontro a minha solidão Camino à procura de um caminhar afim De fluidez e só tesão em mim Por ser quem sou e por te conhecer Pois é cantando que você me escuta Não há verdade que não seja bruta O mesmo amor que faz de mim presente não deixa perder a inibição Talvez eu saiba que o corpo sabe Que é o encontro de nossos olhares Mas só encontro a minha solidão Camino à procura de um caminhar afim De fluidez e só tesão em mim Por ser quem sou e por te conhecer Camino à procura de um caminhar afim De fluidez e só tesão em mim Por ser quem sou e por te conhecer Algo me ocorreu Corri de dentro pra fora Mas me escondi E agora Preciso me encontrar Camino à procura de um caminhar afim De fluidez e só tesão em mim Por ser quem sou e por te conhecer Por ser quem sou e por te conhecer Algo me ocorreu Corri de dentro pra fora Mas me escondi E agora Preciso me encontrar Preciso me encontrar